Valeu rapaziada que tá chegando agora pra quem não sabe, meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra No final dos tempos deixa comigo Que o apocalipse só vai acontecer pros perdedores Caralho Se esse merda tivesse aqui na frente agora Na moral Ia ganhar um suco dentro da boca Pra arrebentar esses dentes todos Seu engraçadinho De merda Aula, você tá fugindo meu parceiro Não brincou com a pessoa errada Aula, chuva de prazeres Caralho Ah, não! Vem, monstro, pode vir, monstro! Vem comigo que isso aqui é muito bom! Eu sou o próprio saldo! A CIDADE NO BRASIL